Eu já passei por quase tudo nessa vida Mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Eu só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel ao destino que Deus Me deu Se não tenho tudo o que preciso Como o que tenho vivo De manzinho lavo eu Se a coisa não cai do jeito que quero Eu também não me desespero O negócio é deixar rolar Tracos e barranco E as tracos e barranco e lágrimas Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu E assim vou seguindo a minha vida Sempre encontro uma saída Na hora do vamos ver Há sempre aquela velha mão amiga Onde quer que eu vá e siga Ela dá pra me socorrer Agradecendo sempre as crianças Onde eu vejo a esperança Esse meu Brasil melhora Esse meu Brasil melhora Eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Tô feliz e agradeço Por baixo, baixo, baixo Deixa a vida me levar Cadê? Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Vida leva Sou feliz e agradeço Por tudo o que Deus nos deu Muito obrigado Coração, Deus é muito bom Tchau